O Tempo Passou Ganhar ou perder Não é o que importa O importante é te ver Ao abrir a porta Andar pelo mundo Feito um navegante Na solidão dos mares Estar tão distante Aonde chegar Também não importa O importante é você Quando estou de volta Te amo demais Acima de tudo Eu te amo pra sempre Ou até o fim do mundo Não sei explicar O quanto eu te amo É um amor sem limites Ou apenas te amo Andar pelo mundo Feito um navegante Na solidão dos mares Estar tão distante Aonde chegar Também não importa O importante é você Quando estou de volta Te amo demais Acima de tudo Te amo Te amo pra sempre Eu te amo É um amor sem limite Ou apenas te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo